Graças a um convite da Ubisoft Brasil, eu já joguei algumas horas de Avatar Frontiers of Pandora e nesse vídeo eu quero comentar com vocês como foi a minha experiência com o primeiro jogo da empresa focado somente na nova geração de consoles. Será que deu bom? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por separar um tempinho aí para colar aqui e saber um pouco mais sobre Avatar, o novo jogo da Ubisoft que lança ainda este ano e que, como eu falei agora há pouco, eu já pude sentir um gostinho graças ao convite que a Ubisoft Brasil me fez. O teste que eu fiz foi remoto, ou seja, eu testei aqui mesmo de casa, acessando remotamente um servidor na Ubisoft e eu sempre fico maravilhado com essa parada porque a experiência sempre é como se estivesse jogando de forma nativa no nosso PC. Não existe lag nem nada, mano. É muito doido. Eu joguei aproximadamente aí duas horas e meia, três horas de uma build ainda não finalizada e as capturas de gameplay que você vai ver logo mais aqui serão todas da minha própria experiência, né? Embora o jogo tenha sido capturado em uma versão de PC a 1080p, o jogo final vai estar disponível em 4K. Então, tudo que vocês vão ver aqui, mesmo que o render do vídeo esteja em 4K, a captura nativa não é em 4K. Esperem algo ainda mais nítido e bonito, digamos assim, na versão que vocês provavelmente vão jogar nos consoles, beleza? Desde já eu agradeço a Ubisoft Brasil pelo convite mais uma vez. É sempre muito da hora participar desse tipo de coisa e trazer com exclusividade para o meu público as primeiras impressões de um futuro lançamento. Isso é muito legal. Valeu de verdade. Galera, existem algumas coisas que, por questões de embargo, né? Eu não vou mostrar para vocês, até porque são coisas que podem acabar mudando na versão final e deixando o nosso vídeo obsoleto, né? Então, eu não vou mostrar. Mas fiquem tranquilos que no review final do game, se a Ubisoft nos mandar ele antecipado, vocês podem sim esperar aquela review de quase aí uma hora detalhando tudo e mais um pouco, como já estão acostumados aqui no canal, beleza? Então, bora lá. Vamos para o que interessa de verdade. Desenvolvido pela Massive Entertainment, junto de outros estúdios e Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora é o novo jogo de ação e aventura com o mundo aberto em primeira e terceira pessoa, tá? Que chega ainda neste ano de 2023, no dia 7 de dezembro, para ser mais exato, nas plataformas PlayStation 5, Xbox Series e PC. Sim, galera, é um jogo só nova geração, ou melhor, geração atual de consoles, como eu falei lá no início, e isso faz com que a gente espere realmente uma experiência diferenciada, principalmente quanto a gráficos, no mínimo, né? Já já a gente fala sobre isso aí. O jogo é inspirado nos filmes de grande sucesso, que acredito todo mundo já ter visto nos cinemas, e tem como objetivo entregar uma experiência Avatar nunca antes vista em games. A ideia é expandir o universo de Avatar com novas histórias, novos personagens, né? O nunca visto aí nos filmes, e novas criaturas também. Na cronologia de Avatar, o Frontiers of Pandora se passa um pouco antes dos eventos do segundo filme, né? Pós aí eventos do primeiro. Adianto pra vocês que eu gostei um bocado do que vi, tá? A versão de demonstração que eu testei tinha quatro missões principais de campanha e algumas missões secundárias disponíveis pra gente fazer se quisesse e se sobrasse tempo também, já que o foco, né? Era as principais, as missões principais, pra gente até mesmo entender como elas funcionavam. As missões, elas tinham como objetivo apresentar o mundo do jogo no geral, como funciona o combate, seja a pé ou com o Icrã, né? Que é aquela montaria voadora que existe no game. E embora a gente tivesse só um território específico pra explorar, eu abri o mapa ali em um momento do game, e eu confesso pra vocês que eu fiquei espantado pelo tamanho dele. Podem esperar do jogo final um mapa enorme e cheio de atividades pelo que eu pude perceber nos pontinhos que eu vi marcado ali. O jogo, ele vai trazer a opção de modo guiado e modo exploração, igual a gente tinha em Assassin's Creed Valhalla. Eu, particularmente, eu acho bem mais imersivo jogar no modo exploração, que é aquele modo que a gente tem que prestar atenção no que os NPCs falam e tal, pra gente ir pro lugar certinho onde tem que ir. Mas eu confesso que pra produzir conteúdo não rola muito, já que a gente tem que ir direto ao ponto, na maioria das vezes, pra fazer a análise, ou mesmo em live, né? Se a gente ficar se perdendo e tal, é zoado. Então, acabo meio que jogando no modo guiado todas as vezes. Na demo, nós estávamos com o modo guiado ativo e isso foi importante pra que a gente conseguisse terminar o conteúdo proposto a tempo. Eu não joguei a versão localizada do game, tá? Como foi no teste de Assassin's Creed Mirage. E por isso, vocês vão ver todo o HUD em inglês nesse vídeo, mas fiquem tranquilos que o jogo final, ele vai chegar pra todo mundo completamente localizado no nosso idioma, seja em menus, como também em áudio, tá? Geralmente, a Ubi faz suas localizações na Keywords Studio em São Paulo e esses caras, na maioria das vezes, entregam um trabalho muito bom. Quem jogou The Last of Us Part II, Spider-Man e God of War de 2018 sabe da qualidade que eu tô falando aqui. Torço pra que a localização de Avatar tenha ficado nesse nível também. Caras, o gameplay desse jogo é uma mistura de primeira pessoa com terceira pessoa e isso me lembrou muito Cyberpunk porque é exatamente igual quanto a visão do personagem. A gente joga em primeira pessoa quando estamos a pé, mas quando a gente usa uma montaria, seja ela terrestre ou aérea, né? A câmera muda pra terceira pessoa nos permitindo ver o personagem que a gente tá usando. Na minha opinião, isso ficou bem legal porque num Far Cry da vida, né? Você só vê o seu personagem se você usar o modo foto enquanto num Cyberpunk é possível visualizar por completo em outros momentos, né? Nos momentos que a gente usa transporte rápido e tal. Aqui é a mesma coisa e eu espero que eles mantenham esse tipo de coisa pra outros jogos, né? Onde o foco maior é em primeira pessoa. Pô, ver o seu personagem é legal. Então, num momento ou outro usar a terceira pessoa eu acho bacana. O nosso personagem, ele pode andar, agachar, correr, pular, agarrar em coisas, domar animais pra dropar aí itens especiais, atirar com armas nativas dos navis e também com armas da RDA, ou seja, armas de fogo. Essas armas, sejam elas as nativas ou não, né? Elas possuem os clássicos níveis que a gente já conhece como normal, raro, épico, lendário, até os trajes também, tá? E pode ser encontrado no mapa do jogo pra melhorar o gameplay do jogador. Temos dois tipos de arco, sendo o arco leve que é mais veloz, causa menos dano e que são feitos basicamente aí pra gente atacar os humanos da RDA. Os arcos pesados que são mais lentos, porém, obviamente, mais fortes e a gente pode usar pra detonar os robôs da RDA, helicópteros, né, e tal. E, mano, vai por mim, a sensação de voar com os Icrans, lançando flecha nos helicópteros, derrubando todos eles, é bem legal, tá? As armas de fogo, eu particularmente usei mais nas invasões, as bases mesmo, que a gente vai falar mais pra frente, pra detonar aí os exoesqueletos do que qualquer outra coisa no jogo. Usei mais pra isso mesmo. É opcional, tá? Você pode escolher qual arma usar e basicamente todas elas são passivas de detonar todos os inimigos, ao menos os que eu vi na demo, tá? A questão é o quão rápido ou não você vai derrotá-los mediante a arma que você escolher. Teve uma hora que durante uma invasão eu achei uma bazuca, cara, e foi, foi lindo. Foi bem legal. Ainda falando sobre as armas, existem vários itens na mata que você pode usar pra craftar flechas e cada arma que você pega, seja ela nativa ou da RDA, vão ter mais que um tipo de munição pra você craftar e usar. Por exemplo, flechas normais, flechas com ponta de ferro, flechas explosivas, balas com maior ou menor dano, né? É você que escolhe. E pra trocar a munição durante o próprio gameplay você consegue fazer ali como vocês estão vendo aqui. tá vendo? Dá pra trocar de boa. Fora os arcos, existem outras armas navi pra gente usar. Eu mesmo usei uma que lança coisas pra cima dos inimigos e eu achei ela bem OPzinha, viu? Eu curti. Alguns inimigos tem pontos de fraqueza e se você usar a visão navi é possível identificar essas fraquezas pra você poder focar, né? Nesses pontos específicos em uma abordagem mais assertiva, tá ligado? bom, a primeira missão principal que eu fiz foi pra conseguir conquistar um Ikran e chamar ele de meu. Na moral, mano, essa missão foi muito legal. Eu tive que subir em um lugar bem alto com uma mata bem densa, alguns puzzles pra abrir caminho e quando eu cheguei lá eu pude inclusive dar um nome pro meu Ikran e então sim voar pela primeira vez. Galera, que negócio da hora! De início eu apanhei um pouco pra pegar o jeito de locomoção entender os comandos tal do animal ali e tal mas depois que eu peguei o fio da miada foi bem satisfatório. Eu não tive como testar a montaria terrestre que nós vimos nos trailers mas certamente ela tá no jogo e eu tô bem curioso pra ver se é bacana também. Existem bases da RDA no mapa todo e assim como no filme aqui eles estão detonando a fauna e a flora do lugar. Nessas bases a gente tem que nos infiltrar detonar alguns mecanismos humanos coisas que eles criaram ali e pôr a base abaixo. Não importa como você faz isso você pode agir furtivamente ou pode chegar atacando o terror. Desde que você cumpra o objetivo tá tudo bem é o que importa. Na demo eu também acessei algumas plataformas suspensas no céu e através de um puzzle foi possível expor a fonte de energia do lugar e depois já distante e com o meu Ikran lançar flechas que explodiram tudo. Em algumas dessas bases eu tive a intervenção de helicópteros que assim como eu já falei aqui, repito agora foi uma delícia derrubar, tá? É bem legal. Existem bases dos navis também e são lugares onde a gente pode craftar itens alimentos comprar trajes armas passar o tempo de dia pra tarde de tarde pra noite coletar coletar algumas missões secundárias tudo que basicamente a gente fazia no clã do corvo em Assassin's Creed Valhalla por exemplo eu vi todos os menus que o jogo tem e vou comentar com vocês um pouquinho sobre eles sem dar muito detalhe porque como eu falei pra vocês no início eles podem mudar pra versão final então eu não quero comentar algo que mais tarde desabone o vídeo mas sim nós temos um inventário bem parecido com o que a gente já vê em outros jogos da empresa como Mirage Valhalla Far Cry a gente tem o personagem ali no meio com as peças dos trajes e armas separadas lado a lado existe uma árvore de habilidade bem interessante que a gente pode usar pra melhorar o nosso gameplay como por exemplo uma habilidade que eu usei que permitia ser mais mocosado me deixava mais imperceptível aos animais durante a caça ou mesmo aos inimigos nas minhas abordagens existe uma árvore de habilidade pra cada coisa ou seja uma pra combate uma pra caça outra pra criação de item uma pra montaria e uma lá que eu não entendi muito bem mas se chama habilidade dos ancestrais que se eu entendi direito são habilidades que a gente vai conquistando conforme vamos progredindo na história existe uma parada bem semelhante ao codex de Assassin's Creed Mirage que na demo em inglês está como o Journal ali a gente tem acesso a informações importantes sobre o lugar as raças as armas as pessoas tipo um codex mesmo tá bom quanto aos gráficos do jogo eu tenho que começar falando do que mais me surpreendeu e que bom vindo da Ubisoft não seria diferente a ambientação desse jogo galera é um negócio absurdo mesmo em 1080p deu pra notar o quão bonito e vivo está a floresta que eles criaram replicando em detalhes tudo o que a gente vê nos filmes sério olha isso aqui mano olha isso aqui velho é lindo demais eu tô doido pra ver isso aqui em 4K sério mesmo tá muito bonito galera tudo se mexe tudo interage com você e de noite como vocês estão vendo aqui é igualzinho nos filmes todas as plantas e seres possuem luz própria tá ligado cara é muito bonito uma das minhas dúvidas era ver se agora na nova geração a modelagem e expressões faciais dos personagens durante as cinemáticas em game estariam melhores todo mundo sabe que isso é um problema na Ubisoft por algum motivo e vendo que em Star Wars Outlaws aparentemente eles melhoraram absurdamente esse quesito eu tava curioso pra ver se aqui em Avatar também tava assim e galera eu gostei tá vejam por vocês mesmo que isso aqui é uma cinemática em game e que embora os personagens não sejam humanos né é fácil entender as suas intenções pelas expressões mostradas eu preciso repito ver em 4K pra bater o martelo mas já por isso aqui mano tá muito melhor do que a gente tinha na geração passada né com os últimos jogos da empresa cara saca só esse trechinho aqui de conversa tal em game presta atenção na qualidade das expressões da personagem do que a gente roubam de você todos os Sky People estão tomando minha mãe viu como os seus corpos são governos por ignorância e desigualdade ela se levantou e foi morto com Sky People metal dentro dela eu nunca falamos da resistência depois disso seu pai acha que o preço de lutar de lutar foi muito grande vai ser muito grande se nós não lutarmos nós perderíamos tudo nós não queríamos guerra mas eles nos tornaram guerras nós nós trazer a luta para eles meu olha só essa cena aqui agora aqui nós temos uma das bases da RDA meu olha esse clima chuvoso acinzentado completamente poluído pela base e detalhe nesses lugares não é nem possível ouvir barulho de animal nenhum nem passarinho nada as plantas ao redor ficam todas manchadas e mortas mas depois que você detona a base nós vemos ali uma animaçãozinha da fauna e flora retomando o controle meu olha agora o mesmo lugar mas depois da gente ter limpado a RDA de lá legal isso né um detalhe é que antes da gente invadir a base no mapa mesmo toda a região ela fica corrompida também e a gente não tem nem mesmo como interagir com os pontos de interesse que existem na região meio que é uma obrigação vazar com a RDA pra então sim explorar detalhes pequenos pra muito mas que pra mim fazem sentido e agradam bastante durante o gameplay eu vi uma ou outra coisinha estranha quanto aos gráficos por conta da build acredito mas o saldo final até o momento e pela demo é bem positivo tá pegando o que eu vi dessa demo e somando com o que nós vimos de Star Wars Outlaws eu meio que tenho expectativas altas aí pra Assassin's Creed de nome Red que assim como esses dois jogos vai ser full nova geração comentem aqui o que vocês acham quanto aos gráficos tá do que eu mostrei gostaram não gostaram aceitável não é eu gostei bastante galera a trilha sonora desse jogo é uma sacanagem sério viu os dois filmes curtiu então você pode esperar uma trilha sonora de muito peso aqui também igualzinho os filmes fora a ambientação a trilha sonora foi o que mais me pegou aqui é uma cara é uma mistura de instrumentos clássicos uns batuque nativo e um coral que te joga pra dentro do universo que o jogo quer mostrar saca só sim 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 nós conseguimos ela você conseguimos você conseguimos obrigada 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 ok vamos vamos sentir o que fazer pode você ir mais rápido que é é que Let's dive. Lie high together and secure the bond. Yes! We did it, girl. You did it. Thank you. Thank you. You hungry, girl? You want a treat? Lindo isso, né? Cara, que trilha sonora, velho. Nessa missão mesmo, onde eu tive que conquistar o meu Icrã, basicamente eu tinha que subir num lugar bem alto, e é bem demorado, tá? A cada trecho dessa escalada, vamos assim dizer, a melodia ia me acompanhando e crescendo junto do meu personagem, como que me dando a empolgação pra continuar e mostrando, né, que eu tava no caminho certo até ela explodir com vozes e coral e tudo no trecho que vocês acabaram de ver ali. Sério, se durante todo o game eu tivesse a experiência musical que eu tive nessas fases que eu joguei, galera, primoroso. Eu sou muito fã de uma boa trilha sonora, e eu acho que elas são importantíssimas pra nos emergir no mundo do game, né? Então, por hora, isso aqui tá lindão. Como um tarado pelo modo foto, outra coisa que me deixou feliz é saber que esse game também tem o modo foto, né? E mesmo sendo um jogo com foco maior na primeira pessoa, assim como em Far Cry 6, o modo foto permite você ver o personagem jogado. Eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, porque eu mesmo testei pouquíssima coisa dele, tá? Mas na versão final eu prometo trazer mais informações sobre o recurso. Galera, sobre o jogo ser bom ou ruim, eu meio que tenho como termômetro pessoal uma questão, tá? Se o jogo conseguir me jogar pra dentro do universo que ele propõe, se eu termino a sessão com vontade de voltar e mais, se ele me faz procurar outras mídias relacionadas ao assunto pra continuar conectado a ele, é no mínimo um bom sinal. E aconteceu isso aqui comigo, tá? Eu comecei a minha sessão sem expectativa nenhuma sobre o game, confesso, não posso mentir, mas terminei completamente doido pra jogar mais. Até os filmes eu tô revendo por ter jogado a demo da parada. Então, assim, pessoalmente eu gostei do pouco que eu vi. Se a versão final vai ser ainda melhor, ou se ela vai cair no erro de ficar amassante com o tempo, eu só vou saber quando eu jogar, né? E acreditem, nós teremos uma análise final sim, dependendo do tempo que a Ubisoft nos mandar o conteúdo antes do lançamento. Pode aguardar. Se ele cair nos mesmos problemas, né? De jogos que, pô, mano, é sempre a mesma coisa que tem que fazer, eu vou estar falando pra vocês. Como eu joguei pouquinho, a experiência é sobre esse pouquinho que eu tô falando aqui. Ainda hoje eu vou publicar trechos de gameplay, pra que vocês possam ver na prática o jogo rodando e tal. E, claro, né, pessoal, aguardo nos comentários o que vocês acharam até o momento. Combinado? Obrigado por tudo. Beijo no coração mais uma vez. Obrigado, Ubisoft. É nóis. Valeu. E aí E aí